Não compre nenhuma camiseta Mas aí deu uma reviravolta E vai dar certo Perdemos E agora eu acabei de receber mensagem do proprietário pra eu ir lá Essa semana tá uma maluquice A gente espera fazer a maior black da história Vou começar a live daqui a pouco Acabamos de chegar no fim da live agora Música Música Não compre nenhuma camiseta nos próximos dias A maior black da história tá chegando Pra você participar é só clicar no botão aqui embaixo e se inscrever Tamo junto Não compre nenhuma camiseta nos próximos dias A maior black da história tá chegando Pra você participar é só clicar no botão aqui embaixo e se inscrever Tamo junto Ficou bom, ficou bom, ficou bom Aí você ganha mais uma peça e ainda pode escolher entre bolé, touca e neve E se eu comprar 600 e eu continuo ganhando Vai desbloquear mais uma peça e vai poder escolher outro modelo E se eu comprar 600 e ainda pode escolher entre bolé, touca e meia E se eu comprar 600 e eu continuo ganhando? Sim, vai liberar mais uma peça, pode escolher E o 800 eu ganho o que? O 800 você vai desbloquear o moletom e também a calça de moletom Então Milão vai ter muita vantagem, o que eu ganho? Milão você vai liberar 5 peças Pra aproveitar essa promoção, clica no botão aqui embaixo e você também vai liberar o chinelo Pra quem não lembra, a gente fez uma estratégia pra conseguir alugar o lugar que a gente visitou Nos episódios anteriores a gente visitou um lugar, a gente mostrou lá pra vocês medindo Fazendo projeto, pique irmãos a obra, né Vini? Pô, ali foi a planta, né? Saiu a planta ali Saiu a planta No final acabou que não ia dar certo Mas aí deu uma reviravolta e vai dar certo Porque a gente conseguiu negociar direto com o proprietário Então fica muito mais barato do que negociar por uma imobiliária Que ia cobrar uma taxa lá absurda Que ia deixar praticamente o dobro do aluguel Vai dar certo, agora a gente tá indo lá pra ver uma questão da elétrica lá do lugar A gente pensa em fazer algumas obras E a proprietária lá ligou pra gente e falou que tem uns eletricistas ali Que eles podem passar umas orientações pra gente Então a gente vai lá, trocar uma ideia com eles e ver o que dá pra demolir O que não dá pra gente fazer o planejamento das nossas obras Bora lá Vamos ver se a gente chega a tempo É, pode ser que a gente chegue lá e não tenha ninguém A gente tá atrasado, era pra estar as 4 horas lá, agora é 4h45 Então vamos contar com a sorte, vamos ver A gente tava em gravação hoje, ó Acho que vocês vão ver um pouquinho antes aí O time inteiro participou Criativos de Black Friday Imprevistos, né? Imprevistos Por motivos de Black Que é um motivo bom, né? E vamos que vamos pra outra meta aí em novembro Vamos pra cima Cara, esse desvidro aqui é muito... Tem que botar alguma coisa pra tampar daí, né? Imagina o pessoal da rua vendo o estoque ali É E olha ali... Até ali em cima tem que pôr também Aham Pra proteger do sol e também por segurança, né? Vamos ver se a leonora tá aqui E aqui tá, tem um croquezinho ali Tem um croquezinho ali fora ali na porta Deve tá ali Deve tá ali Eles tão refazendo porque só tem um quadro de luz aqui E aí a gente tem que dividir, né? Um pra leonora e outro pra marca Senão ficaria compartilhado, daí não daria certo Como é que ia saber? Quanto que cada um gastou de luz, né? Perdemos Tava vendo o reflexo ali, mas é o nosso reflexo Tem alguém ali Tem um cara parecido comigo ali Mas é isso ali, o lugar é esse aí Tem gente mexendo lá Tinha, né? Tinha E se eu ligar pra ela? Liga aí do seu celular Pera aí, pera aí E bora pra mais um almocinho Batendo a ultrameta Ultrameta batida Quem diria que a gente ia chegar esse mês, hein? Eu diria Agora puxa lá atrás a imagem Fala, Matos Olha lá, ó, trigêmeos, trigêmeos Olha lá, ó Não, pera aí Deixa eu buscar você, Vini Que eu amo vocês três Olha o time Trigêmeos E agora eu acabei de receber mensagem do proprietário Pra eu ir lá Pra gente ver qual parede que dá pra gente demolir Qual espaço que dá pra gente abrir lá Porque vocês lembram que tem uma parte embaixo Que ela é dividida Como se fosse duas lojas diferentes E a gente quer juntar elas E agora eu tô indo lá pra falar Trocar essa ideia com o proprietário Pra ver o que dá pra demolir O que não dá Porque às vezes tem enfiação elétrica Passando entre uma parede e outra E a gente vai ter que tomar cuidado com isso Então eu tô correndo lá agora pra gente ver isso E começar a programar já a nossa mudança Aqui lembrando que a gente vai fazer isso com calma, né? Porque a gente tá no meio de uma semana Que a gente vai ter ensaio fotográfico Vai ter Black Friday começando É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Então é melhor a gente deixar a mudança um pouco Em stand-by, em espera Pra gente planejar isso aí melhor E focar essa semana na Black Friday Que é a principal data do ano pra gente Pra gente conseguir um resultado maneiro Ali com a Black Chegamos É aqui, ó E as duas lojas que são juntas são aqui embaixo Aqui, ó Bora lá Trocar uma ideia com eles Ah, agora colocaram as tomadas já, né? Já, eu tô terminando Faz três dias que eu tô trabalhando Ah, legal Que tava bom ali Mas ali passa dois pontos de luz Então a porta dá pra ter tempo Deixa eu ver Ah, tá Então daqui Daqui pra lá Até os fios Até lá Aqui já não dá pra mexer, então Se não Tá Então se a gente quiser fazer uma porta um pouco mais larga Também dá Não tem problema Tá bom Ele sobe aqui o pano Mas aqui não passa nada, aqui embaixo No chão? Na parede? Na parede Não, vai pelo chão só Ah, vai pelo chão Tá bom Eu vou deixar em todas as coisas ali Que tem coisa que talvez vocês vão ocupar pra rebotar E eu sei que também não vou ainda descartar Vocês fazem Daí a gente guarda debaixo da escada Tá Daí você precisar usar Tá lá guardando Se não precisar usar pra fechar o chão Que vai ficar o chão Vai ficar o sinal da parede Já vai ter o piso Porque desse piso não encontra mais pra comprar Tá bom E embaixo da escada que você falou Vai ser aqui É aqui Dentro do banheiro Ah, tá bom Ah, o espacinho bom aqui, né? Aham E me dá pra guardar Quando o Jesus No chão também, né? Tomada é o que não falta aqui, né? Hoje é aqui que é isso, entendeu? Porque eu falei que ele tem que tomar Não vai faltar Mas é bom Aqui vai ter que colar Até tá lá embaixo A pedacinha que caiu Porque ele chove e sobe Ah, tá Só colar Mas eu não vou subir pra colar Tá bom Eu tenho a escadinha também ali Só ali que ele acabou Acho que infiltrando ali, né? Hã? Ali na parede? É, aí vai ficar Boteada Da umidade Ah, entendi A gente vai ter que colar Um bufo, alguma coisa Ou jogar um conhecimento Aham E se tiver alguma boteira Qualquer coisa Vocês avisam Cláudio ou eu Que já pode Liga pro homem Vim Que fez Boteada Vim ver Tá bom Tá feito A gente conseguiu Descobrir qual que é a parede Que dá pra demolir Que não tem fiação O mais importante era isso, né? Porque se a gente vai ali Derruba uma parede Que tem fiação no meio Ferrou Porque ele corta a ligação Com as outras tomadas Vai dar maior dor de cabeça Pra arrumar depois também Então tá feito A Leonora ali Que é a proprietária Pô, muito gente boa Muito querida Acho que vai dar boa Agora é só a gente finalizar Um planejamento aí também De como que vai ficar a estrutura ali, né? Tanto a parte do estoque Escritório Estúdio pra gravar Estúdio pra fazer foto E tudo mais Vamos cuidar de tudo isso aí Depois que passar a Black Porque agora é correria total Amanhã tem ensaio fotográfico Na quinta começa a Black O bagulho vai ser louco Essa semana Tá uma maluquice A gente vai começar A Black Friday Depois da manhã Na quinta-feira E a gente acabou Marcando um ensaio fotográfico Também pra hoje Hoje de noite A Cássia e o Vini Estão separando as peças Estão deixando tudo no esquema ali Deixando umas passadinhas também Pra não ficar amassada Durante o ensaio Enquanto isso Eu tô fazendo os últimos ajustes aqui Pra nossa Black VIP A gente vai fazer a Black VIP primeiro Como exclusividade Pros clientes que se cadastrarem nela Então a gente vai fechar o site com senha Vai fazer uma condição especial Pra quem comprar Durante essa Black VIP E a gente vai fazer uma live shop ainda Pra fazer antecipação ali com a galera Então tá dando uma trabalheira A gente deixar tudo organizado E agora eu tô aqui No computador Ajustando mensagem do WhatsApp Que a galera vai receber A gente vai disparar pela API oficial do WhatsApp Tô aqui também organizando os Excel Aqui dos clientes Com os números Pra deixar as mensagens tudo certa Aqui o Trello também Com todas as tarefas Que a gente tem que finalizar E dessa maneira A gente espera fazer A maior Black da história Conforme for acontecendo A gente vai mostrando tudo aqui pra vocês Mas o importante é deixar tudo no esquema Porque amanhã já vai começar E aí depois Durante o mês todo A gente vai deixar rodando a Black November Mas quem comprar agora Quando começar a Black VIP Vai ter uma condição especial Vai ter uma condição a mais Mas antes de amanhã A gente vai ter que se preparar pro ensaio Que é hoje E a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês também Bora Tamo aqui na preparação Vini passando as peças aqui Com o nosso ferro a vapor A Cassie também Com o nosso ferro tradicional Deixando as peças aqui E o Matheus tá ali separando também As peças que chegaram cruas Essas daqui a gente deixa na prateleira Que elas ficam preparadas pro tingimento Vocês já conhecem Que não foram poucas Deu camiseta pra caramba Tem camiseta aqui nos sacos ainda Então tem muita coisa pra conferir Vocês sabem que a gente faz Esse modelo aqui Pra gente ter uma produção otimizada Pra gente não ter estoque encalhado Então quando uma cor tá acabando A gente vai lá e manda pro tingimento essa cor Quando vende uma estampa no nosso site A gente manda pra estampa ali E volta no dia seguinte Pra gente enviar pro cliente Isso faz com que a gente não tenha estoque encalhado E isso é o método que eu ensino Dentro do Marca do Zero Academy Então se você tá pensando em criar a sua marca Ou se você não tá conseguindo vender com a sua marca Clica no link aqui da descrição Pra você entrar na lista de espera Da próxima turma Tem uma roleta aqui também Que a gente tem que filmar Não, sério agora Acho que ia passar mais longe né Pô, eu não achei ruim não Cássia Se a gente olhar de longe Acho que na live não vai aparecer não De longe fica bom Tá Achei que tá de boa Essa roleta aqui gente A gente vai usar pra fazer a Black VIP amanhã A Black VIP são pros clientes que se inscreveram Pra participar da Black antecipada Então Além disso vai ter uma surpresa Que a gente vai fazer pra quem comprar amanhã Na Black VIP Só que tem que se inscrever Porque o site vai tá fechado com senha A gente vai mostrando pra vocês aqui também Como é que vai ser Então vamos chegar aqui no estúdio A gente não conhecia o espaço Inclusive foi a indicação do Marco Que o fotógrafo vai fazer as fotos ali pra gente A gente já fez os trampos juntos Inclusive Pra quem for aqui de Curitiba Ou região próxima aqui Quiser fechar um trampo de foto Também faz esse trampo Vamos organizar tudo aqui agora Pra começar A galera tá chegando aí nos modelos O Vili tá aqui com a câmera dele já também Fazendo os vídeos aí Vamos ver Vamos ver o que vai Tá Tranquilo Então a gente pensou Quando combinou com o que a gente fala por aí De fazer quatro fotos Uma de frente Uma de lado Uma de costas E daí uma no corpo inteiro Então a ideia é mais ou menos essa A ideia é fazer uma de cada corpo Fechou? Fechou? Fechou Se vocês quiserem colocando uma Aí eu vou respeitar Você já tem um Se a gente conseguiu Fazer essa de frente A bundezinha parecendo tudo lá Acho que dá pra você fazer o caso Não deu ou não? Ah tá Pode ficar assim Vão ser todas de óculos mesmo? Acho que dá pra dar uma variada Não deu ou não? Estamos chegando no fim aqui do ensaio, a ideia foi a gente fazer fotos pra colocar no site, principalmente das peças lisas, se der certo a gente vai colocar as estampadas também, a galera tá se trocando, chegando ao fim aqui agora, e quem fez as fotos aqui foi o Marco, parceiro nosso, já fez vários trampos, galera que quiser fechar trampo de fotografia pra marca de roupa, a gente vai deixar o Instagram dele aqui do lado, dá um salve lá com ele, troca uma ideia, faz geralmente esse tipo de trampo, faz um trampo da hora, chama ele lá pra trocar uma ideia. E hoje é, foi isso, amanhã a gente tem Black VIP acontecendo, o bagulho vai ser louco. E é isso. E é isso. Boa. E é isso. É hoje o dia. Black VIP hoje, galera. Vai acontecer, eu e o Vini vamos começar a organizar as coisas aqui. É isso, vamos botar o cenário aqui, colocar na parede ali os prêmios, ver como é que vai ficar o cenário. A gente coletou mais ou menos uns 600 leads até agora, a gente espera vender pra 10% deles pelo menos. Pelo menos umas 60 compras a gente espera fazer hoje, vamos ver quanto que vai ser o resultado. E aí quem comprar durante a Black VIP vai ganhar uma roletada. E aí, dando o número aqui, vai ser o número que tá aqui do prêmio. Além da condição especial que vai ter no site também. Então, tipo assim, é uma promoção maluquice. Não vai ter outra promoção tão boa quanto essa, é algo pra galera pirar mesmo e comprar, pra não ter dúvida. Acho que a promoção tá boa, né, Vini? O que você acha? Pô, poder escolher ainda seu brinde é... Pô, mamão com açúcar. É isso, bora organizar tudo aí. Tamo finalizando a colagem aqui. E aí, as premiações vão ser essas aí, ó. Quem comprar na Black VIP vai jurar a roleta. E vai ganhar um prêmio. A roleta aqui que foi personalizada pelo Matheus e pela Cassie, nesse pique aqui. O problema é se ela parar aqui, né? Aí a gente vai ter um BO. Mas acho que não vai parar não, vai dar boa. Chegou a hora da gente fazer o teste da nossa máquina de fumaça. Vem um líquido meio azul aqui, meio suspeito. Mas vamos ver se vai dar boa isso aqui. Tô até medo desse líquido aqui azul. Aroma tutti-frutti. Tem cheiro? Eles falaram que tinha cheiro? Não. Classic. Tá escrito que é de fumaça? Aham. Fog fruit. Sabor tutti-frutti. Sabor. Tamo um gole aí. Tá, primeiro tem que esquentar ela. Que é o botão de injetar com a massa. Nossa, tem um pouco de líquido ali. Tem mesmo. Tô vendo daqui. Eu não sei se tem que esperar esquentar. Aquecendo. Injetar somente quando o meu um estiver apagado. Tem que esperar então. Apagou a luz. Chegou a hora. Na verdade. Vai vir na minha cara. Pera, deixa eu sair daqui. Meu Deus, parece uma CGzinha. Só que a gente tem que deixar a virada pra aparecer na live, né? Porque aqui não vai aparecer nada. Nossa, que pedido! Tá saindo cheiro de comida. Agora foi tutti-frutti. Agora vai melhorar. Parece um Listerino. O que você achou, Vini? Muita fumaça. Ele tá tipo um peso quando vai. Vocês podem ver como é que tá a fumaça aqui no bagulho. Não dá pra ver nada. O Vini vai tentar a sorte aqui agora. Simular pra ver se tá dando certo. É uma oversized. Tá viciado no par de meia. Par de meia. Par de meia. Seis par de meia. Não. Formas. Termo formas. Tá viciado no par de meia. Tem que chamar o bar aí. E agora? Da minha é sete. Eu quero que você seja sete. Só vem, Sá. Acho que a gente vai ficar meio tonto com essa fumaça. Qual que você quer? Eu vou ganhar o... A performance. Vou grubar. Oito. Tá bom. Versailles. Versailles. Tá melhor que nós. Não, filmar a roleta muito de perto não. Aqui, ó. Sem filmar muito de perto. Últimos detalhes aqui do nosso cenário. Aqui vai ficar o celular, né? Pra passar a live. Lá tem os prêmios lá atrás. Aqui vai ser a mesa. A roleta. Tá de dia ainda. Tá com a máquina de fumaça aqui no canto também. Quase tudo no esquema. Tamo na preparação aqui. Pré-Black VIP. Vipes. Daqui a pouco começamos. Vamos que vamos. Black VIP. Galera, tamo quase começando. 6h40 agora. 6h45 vai disparar o WhatsApp pra todo mundo que se inscreveu. Pra chamar a galera pra entrar na live. E aí a gente começa a fazer o aquecimento, explicar como é que vai funcionar. Porque às 19h em ponto, o WhatsApp vai disparar também a senha do site pra todo mundo. Aí a galera vai poder comprar. E depois que comprar, volta pra live. Pra gente sortear aqui na roleta qual que vai ser o prêmio da galera. Então, contagem regressiva agora. Vamos começar a live daqui a pouco. Preparação. Adesivo também. A gente tem esses adesivos que estão aqui, ó. Adesivo holográfico. Adesivo padrãozinho também. Então os 30 primeiros pedidos, depois que a gente liberar a senha às 19h, vai levar também o copo e o adesivo sem valor mínimo, tá? Além disso, fica atento no seu e-mail e no seu WhatsApp. Tô vendo que tem bastante gente entrando agora. Às 19h a gente libera a senha do site, tá? Então o site agora ainda tá fechado com a senha. Às 19h a gente libera essa senha tanto no seu WhatsApp. Agora é dead hat, hein, Vini? Agora é. Eu tô sentindo dead hat. E agora? E agora o que que é? Tem que chamar o VAR agora. VAR? Putz. O VAR é você, Vini. O VAR sou eu. É você, você que tá aí na frente. Pra mim tá mais pro 4 ali. Pro 4. Performance então, boa. Camiseta, performance. Pra quem não conhece, gente, nossa camiseta de treino, tá? Feita de poliamida. A melhor camiseta pra treinar. Mais um pedido. Não para. Não para de sair. Tem bastante mensagem. Vamos dar uma olhada aqui que tá vindo de mensagem aqui. Lembra que o pedido é acima de 200 reais online. Gente, só lembrando, me lembraram aqui agora, que o pedido tem que ser acima de 200 reais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tamo quase chegando no fim. O Vanderlei vai levar número 3. Dois cópias da WNC junto com o pedido dele. Já adicionamos aqui, Vanderlei. Tamo chegando ao fim, galera. Vamos encerrando aqui a live. O Daniel comentou aqui, cheguei atrasado. Estou no trânsito ainda. Irmão, ainda vai continuar a condição ali no site. Somente aqui a roleta. A gente ensinando, encerrando a live, a gente finaliza, tá? Mas a condição ali no site continua a mesma. Cada 200 reais em compra, você vai liberando um brinde. Então, 200 libera uma camiseta performance oversize. 400 libera as camisetas e uma manga longa. 600 vai liberar outros tipos de brinde. E você vai poder escolher. Volta pro lado, cara. Porque enquanto possível aproveitar, a gente vai continuar essa promoção ali dos brindes no site. Mas a questão da roleta, realmente, a gente vai encerrar. Chegou uma notificação aqui. Ela já foi... Stephanie Lopes. Stephanie Lopes. Galera, parabéns pela iniciativa foda. Tamo junto, irmão. Murilo, obrigado por ter participado aí, tá junto com a gente também. E é isso, gente. Obrigado ao geral que participou. Obrigado ao time também que participou aqui junto. Deu todo o suporte aí que a galera precisava. A promoção da Black, ela continua lá no site. Deu até uma emocionada no vídeo aqui. Porque eu estava meio devagar, né? Agora é com fumaça, com música. Vamos finalizar em alto astral. Obrigado ao geral que participou. E é isso. Tamo junto, gente. Vamos que vamos. Acabamos de chegar no fim da live agora. E a gente bateu quantas vendas? 68 vendas. 68 vendas. Aqui é fumaça. Aqui é fumaça. Cada hora que saia pedido, tinha a buzina aqui com o Vini. Tinha fumaça ali. Geral, o time participou. E porra, resultado muito massa. O time mandou muito. Vamos pra cima. Em busca dos 2 milhões. Vamos que vamos. Tchau. Se liga nas notificações. Resultado das vendas. A gente usou a estratégia de criar lista, antecipar a galera. Ó, notificação. Tá subindo o número ainda. Foi pra 71 vendas agora aprovadas. O valor tá em 28 mil ali, mais ou menos. Agora a gente decidiu fazer um WhatsApp. Mandar pra todo mundo que não comprou. Falando que só vai ficar disponível a condição até as 20... Até as meia-noite. Às meia-noite. Às meia-noite. Até meia-noite. E aí, a ideia é a gente espremer essa lista agora o máximo que der. Porque a gente coletou 600 pessoas que estavam interessadas. 71 compraram. Então, já passou de 10% da conversão. Vamos espremer pra tentar chegar a 15, 20% da lista de conversão. E agora vou configurar ali a mensagem do WhatsApp pra disparar pra todo mundo pela API do WhatsApp. Pra gente tentar pegar mais uma galera aí por último. Bora. E mais um pedido. Olha o vídeo. Se você chegou até agora aqui nesse vídeo e ainda não deixou o like nele, clica no botão curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal porque toda terça-feira tem vídeo novo. Já aproveita pra seguir a gente no meu Instagram e no Instagram da WNC também pra acompanhar o nosso trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.